A vitória sobre o Goiás manteve o Tricolor na liderança do Brasileirão. O dia é deles. Pais que no domingo vieram com os filhos integrar a família São Paulina. Tricolor! Do lado de dentro do estádio, que se vê são pais curtindo um picolé geladinho e filhos de cabeça quente. Mas nem todos têm esta sorte. Eu sei que eles fizeram lá um churrasquinho pra comemorar, mas eu fiquei concentrado, não teve jeito, né? O Everson, um dos goleiros reservas do time, que morreu na sexta-feira vítima de um acidente de carro, foi homenageado por Rogério Senni com o nome na camisa. Era um grande companheiro meu, mais menino que fosse. Menino de muito bom caráter, boa conduta, muito educado, sempre trabalhador. Escanteio da esquerda. A bola sobra pra Lenilson, que dá o drible e chuta. Arley defende, mas na sobra ele faz. Ed Carlos fica com rebote e empurra pro gol, faz a festa. Mas repare que a bola já havia entrado no chute de Lenilson. No segundo tempo, mesmo com a vantagem, o paizão Muricy é exigente. Gesticula o tempo todo à beira do campo. E os filhos são paulinos atendem. Lenilson enche o pé de fora da área e faz o segundo para o São Paulo. 2 a 0. E não é que os filhos verdadeiros de Muricy saíram do tal churrasquinho e vieram prestigiar o papai? A gente sempre apoia ele, porque é a profissão dele. Cruzamento da esquerda e o angolano Johnson completa de cabeça. 2 a 1. Nada que estrague o dia do São Paulo e o dia de Muricy. O futebol é bom em muitas coisas, mas ele tira você muito de várias coisas. Dos amigos, dos filhos, da esposa. Incomoda as derrotas e os empates. A gente ficando sete jogos como nós nos encontramos sem vencer. O que é isso?